Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal Relíquias Históricas. Por que inédito? Porque só aqui, no mesmo vídeo, você vê várias coisas. E aqui eu estou apresentando, no início do vídeo, essa moedinha de R$ 2.000,00 do ano de 1939, do saudoso Floriano Peixoto. Ele que foi o primeiro vice-presidente do Brasil, ele foi vice do Diodoro da Fonseca, mas quando o Diodoro da Fonseca renunciou, ele assumiu a presidência do Brasil. E também foi presidente entre 1891 e 1894, isso aqui é uma moeda comemorativa do seu centenário, 1839 e 1939. Ele que nasceu no dia 30 de abril de 1839 e faleceu em 29 de junho de 1895 em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ele é natural de Maceió, Alagoas. Alô Alagoas, um abraço a todos. Então preste atenção, que tem moedas raríssimas do Marechal Floriano. Você nem imagina que eu vou falar sobre essas moedas aqui, tem moedas incríveis, valores incríveis dessa moeda aqui. Mas antes, quero deixar uma dica importantíssima, que é os links que eu deixo disponibilizados para vocês, que a própria Amazon disponibilizou para mim. Então estou repassando isso aí para vocês, estou deixando na descrição alguns links que você pode entrar, navegar, sem compromisso. Mas na hora de comprar, tome cuidado para não entrar em outros sites, tem sido um link que eu estou apresentando para você encontrar a promoção. E como a Amazon é a maior plataforma de vendas do mundo, só ela consegue vender mais barato, facilitar para vocês e entregar mais rápido. Porque ela já tem vários centros de distribuição no Brasil afora e transportadoras especializadas, está trabalhando com a Amazon, não vai nada pelo correio. Então não perca essa oportunidade que é única. Chegando o Natal aí, se antecipe. Porque comprar barato, pessoal, não é vergonha não, é aproveitar a oportunidade para economizar dinheiro. Lembra aquela história do Vintem? Vintem poupado, Vintem ganho. Então o que você economizar em uma compra, você pode direcionar para outra coisa e então guardar. E na Amazon você encontra o que você imaginar. Então vamos dar prosseguimento aqui com os valores da moeda. E como eu falei que é o vídeo inédito, também vou mostrar uma cédula. Uma série de uma cédula que vale R$ 1.500, cédula aqui do Marechal Floriano Peixoto, cédula de 100 cruzeiros do ano de 1970. Mas antes, vamos com as moedinhas aqui. Então primeiro a moedinha, tá? Vou pegar ela, vou mostrar que ela é poligonal aqui. Vinte e quatro facetas. Então ela teve 5 milhões e 48 mil peças, tá? Ela vale uma IBC, R$ 5,00, Soberba 25, Flor de Cunha 80. Só que teve reverso horizontal, tá? 120, 300, 750, certo? Não acabou não, deixa eu mostrar aqui que ela é poligonal, tá vendo? Aqui ó, ela é poligonal, tá? Essa aqui tem até um probleminha aqui. Deixa eu ver essa aqui, se eu olhar de perto, vamos ver. Essa. Tem um cunho quebrado nessa moeda aqui, ó. Aqui. Ela foi aproveitada também de alguma coisa aqui, ó. Passa por trás aqui. Agora essa moeda aqui foi a primeira moeda bifacial da história do Brasil. Primeira moeda bifacial. Ela saiu assim, ó. Uma moeda com duas faces do Marechal Floriano Peixoto. Então aqui no Brasil há relatos de três tipos de moedas já concretizadas, né? Reconhecidas. A primeira é a moeda de R$ 2.000,00 de 1939, da série Brasileiros. Deixa eu virar a página aqui. Brasileiros Ilustres. Deixa eu tentar mostrar aqui em cima agora. Aqui, a Brasileiros Ilustres. Segunda série, Centenário, possuindo dois anversos com busto de Marechal Floriano. Existem quatro exemplares, tá? Do tipo em coleções particulares. Então, aquele negócio. Tinha uma conhecida, depois apareceu mais outra. Ano passado apareceu mais duas dessas aí, Brasil, afora. E, de repente, pode ter mais dessas moedas aí. Então, você pegou a sua moeda do Floriano que você tem em casa. Ó, girou. Apareceu outro Floriano do outro lado. Bingo. Moeda rara. Raríssima. E tem aquela que é a reversa horizontal também. Você pegou a moeda, girou. Floriano tá ou pra um lado ou pro outro. Reversa horizontal. Percebeu que essa moeda aqui, ela tem um alto relevo aqui. E outro alto relevo aqui, ó. Tipo um cunho quebrado aqui e aqui. E aqui ela tem uma batida dupla na borda. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. A borda é toda certinha. Aqui ela é certinha. Desse lado aqui, ó. Ela começa. Abriu uma batida dupla aqui na borda também. E tem mais diferença nessas moedas aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Tem uma batida dupla aqui. Certo? Aqui na ombreira. Essa aqui tá mais escondida. Essa aqui tá mais amostra. Perceberam? Agora, dá uma olhada no bigode. Esse aqui tá descendo reto. Esse aqui, ó. Tá em curva. Olha, preste bem atenção. Tá visivelmente aqui, ó. Um reto. Descendo reto. E outro bem curvado. Agora, mais próximo, percebe o olhar de uma moeda e o olhar da outra moeda. O que vocês acham? Então, parece que essa moeda teve duas variantes diferentes. Então, vamos agora pra cédula que eu prometi a vocês. Foi uma das primeiras cédulas a ter a filigrama ou marca d'água. Dá pra ver aqui, tá? Aqui, lembrando, é uma Brasília, Congresso Nacional, né? Cédula muito bonita. Sem cruzeiros. Então, agora eu vou mostrar a série que vale R$ 1.500. Então, aqui, ó. Até marquei em amarelo. Cédula 001 a 0022. Vale uma. Aí vai ser R$ 150. Só essa cédula aqui, tá, pessoal? Não é qualquer uma, não, tá? A minha não vale. R$ 150. R$ 400 soberba e R$ 1.500 uma flor de estampa, ok? Então, chegando ao final de mais um vídeo. Prazer estar com vocês. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.